Manifestação na Avenida Paulista, mais de 100 políticos confirmam presença em apoio a Bolsonaro. Vocês estão vendo aqui a televisão, tá ligada? Ontem o presidente fez uma chamada e nós vamos passar essa chamada aqui. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês, gente, prestem atenção, ninguém doe nada pra essa manifestação, tá? Tem alguns vídeos aí dando conta que, né, ah, faça uma doação, chegaram até a fazer montagens com Bolsonaro, Nicolas Ferreira, né, enfim. Tivemos também algumas notícias que o Trump, que o Milley, que o Elon Musk, gente, isso é tudo conversa da esquerda pra frustrar a galera, hein? Então, prestem atenção, Carolina do, lá na Carolina, agora eu não lembro se é do Sul ou do Norte, lá nos Estados Unidos, é, hoje, se me falha melhor, ou é hoje ou é segunda. Tô aqui meio que acho que é hoje. Teremos as, tem as, tá acontecendo as primárias lá. Vocês acham que o Trump ia sair de lá, em plena corrida eleitoral, pra vir aqui pro Brasil, pra manifestação? Não vinha. O Elon Musk, ele nem do Brasil é, ele não tem nada a ver com a história. O Milley também não ia sair da Argentina pra vir aqui por conta de uma manifestação desse nível de Bolsonaro, né? Eles viriam pra um outro tipo, talvez, né? Mas eu acho muito difícil eles se envolverem com essa questão aqui, até porque, né, são um... É uma questão interna, não envolve, né, ir lá fora. Então, assim, tem muita gente falando, ah, o Elon Musk vem, o Trump vem, não sei quem vem. Gente, esquece aí, não caiam nessa jogada. Uma coisa que eu sempre falo, gente, avaliem tudo que vocês veem no Kawaii, no TikTok, ou até mesmo no YouTube. Avaliem, cara. Para e pensa. Por exemplo, essa questão do Trump. Carolina lá, não sei se é do Sul ou do Norte, agora não lembro, tá tendo primárias. Não tem lógica ele vir pra cá. O Milley tá enrolado até o pescoço com a Argentina recuperando o país. Ele vai sair de lá pra vir pra cá pra uma manifestação. Não vai, gente. Né? São coisas, assim, que a gente sabe que são fora do contexto. Né? Então, vamos ficar espertos aí, tá? Agora, nós temos aí, pra tristeza da esquerda, e mesmo eles tentando de tudo e mais um pouco, pra tentar miar, minguar, ou criar um sentimento de frustração, e essa questão de dizer que nomes como Trump, Elon Musk, Milley vem, o objetivo é isso. A galera ir pra lá, chegar lá, nenhum desses aparecer e falar, pô, mano, mas disseram que ele ia vir, não sei o quê, tal, 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 tal. E no fim das contas, os caras não vieram e todo mundo sai frustrado. É igual a história do exército, quando eu cansei de dizer pra vocês, gente, não caiam nessa história. Ah, por que tem documento? Porque o general falou que um primo que é amigo do vizinho, que é cunhado, que é casado com a irmã do capitão, que tem um tio, que é coronel, que mora lá perto da casa de um general. Que o general disse, gente, vai com calma, não é assim. Boa parte das frustrações hoje do povo com o exército não vem nem do exército, gente. Vem da mídia, da divulgação da mídia esquerdista, comentando uma ideia que aparentemente parecia boa, mas que eles sabiam que não estava acontecendo. E aí muitos dos conservadores foram na onda e depois se frustraram. Então a mesma coisa estão tentando fazer de novo, então vamos ficar espertos. Nem doação, nem nomes como esse. Os nomes que estão lá, gente, são do país nosso. Brasileiros, políticos brasileiros, deputados brasileiros, governadores brasileiros. Os nomes de personagens do Brasil, tá? Então vamos ficar ligados aí. Mas enfim, mesmo com tudo isso, nós temos visto aí o crescimento dessa manifestação pro Bolsonaro. E isso vai dar um show de bola, porque eu vou falar pra vocês uma coisa. A esquerda tá rodando que nem doido pra tentar mear e não tá conseguindo. Mas vamos pra matéria. Os nomes, cada dia que passam, só aumentam a confirmação. Tem a lista aqui dos parlamentares que já disseram que vai. Só que como é muito grande, gente, cem, mais de cem parlamentares, mais de cem deputados federais. Não só do PL, mas de vários partidos. Inclusive partidos que estão com ministérios no governo Lula. Pra você ver que o negócio não tá bom pro governo. Que até partidos que têm ministério, né, vai tá no meio da folia junto com o Bolsonaro ali também. Você vê que a coisa não tá boa pro governo. Bom, vamos pra matéria, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa aí o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix. É uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. E é que o seu comentário ganha voz. No final da descrição tem o nosso Twitter, o link, pra você não perder nenhuma matéria. Essa e outras matérias estão lá pra você acompanhar, hein. Olá. Mais de 100 deputados federais confirmaram presença na manifestação que ocorrerá no próximo domingo 25, na Avenida Paulista. Convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, o ato contará com as participações de oito senadores e três governadores. Os manifestantes devem se reunir a partir das 15 horas. Bom, vamos lá. Bolsonaro convocou a população depois de virar alvo da Operação Tempos Veritatis da Polícia Federal, PF, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado pelos apoiadores do ex-presidente. A deputada federal, Carla Zambelli, PL de São Paulo, divulgou a lista atualizada de políticos que estarão com Bolsonaro na Paulista. Entre eles estão os governadores Tarcísio de Freitas, Republicanos de São Paulo, Jorginho Melo, PL de Santa Catarina e Ronaldo Caiado, União de Goiás. Lembrando que o União Brasil tem ministério, hein. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupe, o PP, também tem ministério, PP. Bom, continuando. E o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho, PL, também devem participar do ato. Bom, não só parlamentares do Partido Liberal estarão no evento, mas também aliados de Bolsonaro de outros partidos, como o União Brasil, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, o Partido Progressista, PP e o Republicanos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB de São Paulo, também irá ao evento em apoio a Bolsonaro. Os deputados federais, Carlos Jordi, PL e Alexandre Ramagem, PL também, os dois nomes que estão lá também na mira lá da turma, né, que inclusive são pré-candidatos, uma prefeita do Rio, outra prefeita de Niterói. Bom, dois candidatos para eleições de outubro em Niterói e Rio de Janeiro, respectivamente, confirmaram presença os dois, né. Ambos foram alvo de operações da PF no começo do ano. Bom, Bolsonaro convoca mais uma vez manifestação na Avenida Paulista e vou mostrar já já para vocês o vídeo, hein. Em vídeo publicado nesta sexta-feira, 23, o ex-presidente da República reforçou o convite aos amigos de todo o Brasil para a manifestação na Paulista. Em seu perfil no Twitter, Barra X mencionou a data do ato, 25 de fevereiro, e disse que o evento é pacífico. Além disso, Bolsonaro ressaltou que a manifestação surge pelo Estado Democrático de Direito, pela liberdade, pela família, pelo futuro. Aí tem aqui o... Eu vou passar já já para vocês, daqui a pouquinho. Ah, continuando aqui. Bom, senadores que confirmaram presença na manifestação de Bolsonaro. Até o momento, oito senadores confirmaram presença no ato Marcos Pontes, PL, Jaime Bagatoni, PL, Jorge Sif, PL, Magno Malta, PL, Marcos Rogério, PL, Rogério Marinho, PL, Wilder Moraes, PL, e um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, PL. Bom, aí aqui tem a lista de deputados que vão ao evento para o Bolsonaro. Gente, eu vou ler aqui pelo menos uns 10, mais ou menos, só para a gente ter uma base aqui, tá? Delegado Caveira, Cabo Gilberto, PL, o Delegado Caveira também do PL, Eder Mauro, PL, Rodolfo Nogueira, PL, Gustavo Guier, PL, Gaia, né? Zucco, Republicanos, Pedro Lupe, PP, Delegado Paulo Belisque, PL, Eduardo Bolsonaro, PL, Messias Donato, Republicanos, Vicentino Júnior, PP, General Girão, PL, Carla Zambelli, PL, Evair de Melo, PP, Marcelo Moraes, PL, José Antônio Medeiros, PL. Bom, tá aí aqui uns nomes, agora vamos para o vídeo, colocar aqui para vocês em tela inteira, né? Deixa eu marcar aqui direitinho, deixa eu tirar aqui a musga para a gente poder ver direitinho aqui. Bom, vamos lá, gente, deixa eu colocar o cabo aqui, espero que não dê problema, porque esse negócio aqui tá uma maravilha. Pense no negócio para encher o sasco, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui o breguedé. Aí, foi. Vamos lá. Tá, vocês ali. Vamos lá. Um, dois, três, terra testando. Vamos lá. Amigos, todo o Brasil, especial da nossa São Paulo. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro. Daqui a dois dias, no próprio domingo, às 15h da tarde, o nosso encontro na Paulista. Um ato pacífico pelo nosso Estado Democrático de Direito, pela nossa liberdade, pela nossa família, pelo nosso futuro. Mais uma vez, eu reforço a esse convite. Espero vê-lo. Se Deus quiser, eu fico no domingo, então, às três da tarde, na Paulista. Um abraço a todos. Até lá. Não ficou como eu queria ir ali, mas tudo bem. Bom, tá aí, gente, o vídeo chamada de Bolsonaro, né? Chamando aí o povo. Ficou coisado ali, porque a hora que eu coloquei ali, saiu. Mas, enfim, pra você ver o vídeo melhor, tá aqui na descrição da matéria, né? Você pode pegar aqui o vídeo direitinho. E depois acompanhar aí melhor. E vai dar uma pancada à porta ali. Vai dar uma pancada à porta e deu a pancada à porta. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, tá aí, gente, né? A chamada de Bolsonaro para o dia 25 amanhã. Olha, há uma expectativa de mais de 100 mil pessoas nesse evento aí. Vamos aguardar pra ver, né? Bom, vamos pros comentários pra gente finalizar aqui rapidinho. Minha amiga Vivi Roberts, Vivi, cadê você hoje à noite na live, hein, Vivi? Quero ver você. Ela comentou aqui, está tudo aparelhado, inclusive esses tribunais internacionais. Comentou ela no vídeo, mais de 60 deputados federais denunciam Lula no tribunal de Haia. Tá aí, valeu, Vivi. Lourde Carmen comentando aqui. Uma dúvida. O que aconteceria caso Lula fosse condenado pelo tribunal de Haia? Perguntou ele no vídeo. Mais de 60 deputados federais denunciam Lula no tribunal de Haia. Bom, o que que aconteceria era o seguinte. A mesma coisa do Putin. O Putin foi condenado. Eu mandado de prisão contra ele. O que que acontece? Ele não, Lula, não vai poder entrar em nenhum país que tenha, né, que tenha, que seja signatário, né, do tribunal de Haia. Que tenha assinado a carta do tribunal de Haia. Eu esqueci o nome que dá agora, me fugiu o nome, mas é tipo uma convenção, um negócio assim, que você assina lá um documento, um tratado, né, fazendo parte aí desse, né, do tribunal de Haia. O que que acontece? Todos os países que fazem parte desse tratado, ele tem a obrigação. Por exemplo, se o Putin hoje vier pro Brasil, o Brasil tem que prender o Putin. Tem que mandar prender, né. Se ele for pros Estados Unidos, os Estados Unidos vai mandar prender. Eu não sei se os Estados Unidos estão lá, né, mas enfim. Qualquer país do mundo que tiver dentro, que tiver que ser signatário ali do tribunal de Haia, né, dessa convenção, tem que mandar prender o cara. É, enfim, é mais ou menos isso, né, que deveria acontecer. Ele não pode ser preso dentro do país no qual ele reside, né, mas em outro lugar ele seria preso. É mais ou menos isso que aconteceria, né. Por isso aquela polêmica, quando o Lula falou que o Putin viria ao Brasil e deu aquele pau danado, né, porque há o mandado de prisão, né. Aí o Lula falou em sair do tribunal de Haia, aquele rolo todo. Mais ou menos isso. Bom, gente, tá aí. Um abraço, fiquem com Deus. Fui! Fui!